Simone Mendes desembolsou nada mais nada menos do que 1,6 milhares de reais em um sapato para o filho, Henry. Pelo Instagram, nesta quinta-feira, 28, a famosa mostrou um vídeo do momento em que entregou o presente ao garotinho. Você viu, Globo afasta Débora nascimento das gravações de, Verão 90, Marina Rui Barbosa 800 mil seguidores em meio a polêmica de traição Rodrigo Faro. Mostra a praia, em mansão e surpreende fãs Faustão defende Ellen Roche, sofreu preconceito por ser bonita, a mamãe comprou presente para você. Olha aí, foi meu dinheiro todinho nisso, disse a artista. O menino, de 8 anos, não curtiu muito. Eu não gosto de sapato, que feio, eu não quero sapato, disparou. Aos risos, a sertaneja ressaltou que havia gastado uma bolada no acessório, gastei meu dinheiro todinho e a reação do menino é essa. Que mundo é esse, não gostou, isso aqui é ótimo, a mamãe gastou tanto dinheiro nisso. Aqui nos Estados Unidos não tem nem parcela, porém, o rapazinho ficou irredutível. Eu queria brinquedo, rebateu. Simone e Simaria ficaram conhecidas nacionalmente como coleguinhas. As irmãs, que formam uma dupla sertaneja de muito sucesso, começaram a carreira como backing vocal de Franca, Guiar, Guiar, Simone e Simaria ficaram conhecidas nacionalmente como coleguinhas. As irmãs, que formam uma dupla sertaneja de muito sucesso, começaram a carreira como backing vocal de Franca, Guiar, Simone e Simaria ficaram conhecidas nacionalmente como coleguinhas. As irmãs, que formam uma dupla sertaneja de muito sucesso, começaram a carreira como backing vocal de Franca, Guiar, Simone e Simaria ficaram conhecidas nacionalmente como coleguinhas. As irmãs, que formam uma dupla sertaneja de muito sucesso, começaram a carreira como backing vocal de Franca, Guiar, Simone e Simaria ficaram conhecidas nacionalmente como coleguinhas. As irmãs, que formam uma dupla sertaneja de muito sucesso, começaram a carreira como backing vocal de Franca, Guiar, Simone e Simaria ficaram conhecidas nacionalmente como coleguinhas. As irmãs, que formam uma dupla sertaneja de muito sucesso, começaram a carreira como backing vocal de Franca, Guiar, Simone e Simaria também são donas de uma casa em Orlando, nos Estados Unidos. As irmãs, que formam uma dupla sertaneja de muito sucesso, começaram a carreira como backing vocal de Franca, Guiar, Simone e Simaria ficaram conhecidas nacionalmente como coleguinhas. As irmãs, que formam uma dupla sertaneja de muito sucesso, começaram a carreira como backing vocal de Franca, Guiar, Simone e Simaria ficaram conhecidas nacionalmente como coleguinhas. As irmãs, que formam uma dupla sertaneja de muito sucesso, começaram a carreira como backing vocal de Franca, Guiar, Simone e Simaria ficaram conhecidas nacionalmente como coleguinhas. As irmãs, que formam uma dupla sertaneja de muito sucesso, começaram a carreira como backing vocal de Franca, Guiar, Simone e Simaria ficaram conhecidas nacionalmente como coleguinhas. As irmãs, que formam uma dupla sertaneja de muito sucesso, começaram a carreira como backing vocal de Franca, Guiar, Simone e Simaria ficaram conhecidas nacionalmente como coleguinhas. As irmãs, que formam uma dupla sertaneja de muito sucesso, começaram a carreira como backing vocal de Franca, Guiar, Simone e Simaria ficaram conhecidas nacionalmente como coleguinhas. As irmãs, que formam uma dupla sertaneja de muito sucesso, começaram a carreira como backing vocal de Franca, Guiar, Simone e Simaria ficaram conhecidas nacionalmente como coleguinhas. As irmãs, que formam uma dupla sertaneja de muito sucesso, começaram a carreira como backing vocal de Franca, Guiar, Simone e Simaria ficaram conhecidas nacionalmente como coleguinhas. As irmãs, que formam uma dupla sertaneja de muito sucesso, começaram a carreira como becky vocal de Frank Aguiar.